Lucas capítulo de número 1, do verso 46 ao verso de número 56. Lucas capítulo 1, do verso 46 ao verso 56, acompanhe com gentileza a leitura. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu o vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Pai querido, o texto da tua palavra foi lido. Pedimos que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, iluminando a nossa mente, abrindo ao Deus o nosso entendimento e operando profundamente no nosso coração, para que nós possamos sair daqui cientes de que o Senhor falou conosco. Faça isso, para a glória do teu nome, para a edificação do teu povo, em nome de Jesus é que nós clamamos. Amém. Irmãos, diante da festividade do Natal, eu me volto para este texto de Lucas, para este cântico de Maria. Aliás, o nascimento de Jesus e os acontecimentos que antecederam o nascimento de Jesus foi marcado por cânticos, há diversos cânticos registrados, principalmente no Evangelho de Lucas, em volta deste episódio, por exemplo, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias. E neste texto, Maria abre o seu coração para com Deus e ela traz algumas lições preciosas para nós nesta noite. E eu gostaria que nós pensássemos então sobre o seguinte tema, o que aprendemos do cântico de Maria? O que é que Maria nos ensina através do seu cântico? Penso eu que nós poderíamos resumir dizendo que Maria nos ensina a termos uma visão grandiosa de Deus. Maria nos ensina a termos uma visão grandiosa de quem Deus é e daquilo que Deus faz. Vejamos aí então dois aspectos, duas formas que nós podemos tirar, duas lições que nós podemos tirar deste texto, nos ensinando a olhar para Deus e ter uma visão grandiosa dEle. A primeira lição é termos uma visão grandiosa de quem Deus é. Maria tinha recebido a grande notícia de que ela seria a mãe do Salvador, que ela tinha sido contemplada para entrar na história, para ser através de quem Jesus iria chegar a este mundo. E Maria então ela faz um cântico e ela diz, e ela tem, e ela demonstra isso, que ela tem uma visão grandiosa de quem Deus é. Olha aí que ela vai dizer alguns títulos, alguns atributos, ela vai se dirigir a Deus e exaltando a Deus ela vai destacar alguns atributos. Olha o verso de número 46, o primeiro deles ela vai dizer que Deus é o Salvador, olha o verso 46. Então disse Maria, vamos ler? A minha alma engrandece ao Senhor, verso 47, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria tem uma visão correta de quem Deus é. Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela está dizendo que ela tem um relacionamento com Deus, e Deus é o Salvador da vida dela. Deus é quem salva Maria. E aqui irmãos, há uma lição preciosa para nós. Nós vivemos num contexto onde erroneamente há dois extremos sobre Maria. Alguns, desavisadamente, sem compreender a teologia bíblica, coloca Maria numa posição que ela nunca assumiu o ter. E eles passam a venerar Maria, adorar Maria e idolatrar Maria. Nós nos respeitamos, mas nós discordamos profundamente disso. Por outro lado, há aqueles que desprezam totalmente a figura de Maria. Maria foi uma grande serva de Deus. Mas Maria foi uma pessoa que nos ensina a perceber quem nós somos e quem Deus é. E a diferença que existe. E o grande testemunho de Maria é que Maria diz, Deus meu Salvador. Maria está dizendo, eu preciso de um Salvador. Se eu não tiver um Salvador, eu estou perdida. Assim como Maria, eu e você necessitamos de um Salvador. Nós necessitamos de alguém que possa olhar para nós e nos salvar da pior situação que é a condição de pecado. Quando você olha para a história de Maria, para a biografia de Maria, Maria não era nenhuma devassa. Maria era uma mulher de bons costumes. Maria era uma religiosa da sua época. Maria era alguém que tinha uma conduta ilibada, de certa forma. Mas mesmo assim, Maria necessitava de um Salvador. Porque isso nos ensina que não há ninguém debaixo da terra que é capaz de salvar a si mesmo. Todo mundo precisa de um Salvador. Por isso que nós respeitamos Maria, amamos Maria, mas nós não idolatramos Maria. Porque ela mesmo disse que ela se alegrava, ela não deu o Salvador dela. Deixa eu dizer para você, se Maria, que tinha tantos predicados, necessitava de um Salvador, eu e você também necessitamos. De repente você é alguém que tem uma conduta joia na sociedade. De repente você é alguém que vive de uma forma correta. Não há nada a se levantar contra você. Mas você precisa de um Salvador. Não basta o seu bom comportamento. Porque dentro do seu coração e do meu coração, há resquícios do pecado. E por isso nós necessitamos de um Salvador. E tudo que nós fazemos, em última instância, se não for através de Jesus Cristo, está contaminado pelo pecado. Assim como Maria se alegrou em Deus, porque Deus era o Salvador dela. A nossa alegria tem que ser, porque nós conhecemos o Salvador da nossa alma. Isso aqui é um cântico, é um louvor que Maria está dizendo a Deus. Isso faz com que nós possamos pensar como tem sido nossa vida de devoção, de adoração a Ele. E nós só vamos adorar a Jesus verdadeiramente, adorar a Deus verdadeiramente, se nós compreendermos quem Deus é. Há um equívoco muito grande, onde as pessoas muitas vezes cantam qualquer coisa para Deus. E acham que o que importa é estar com o coração bem intencionado. Não, precisa ter conteúdo. Maria é uma adolescente, quando ela ficou grávida. E Maria já tem uma visão correta de Deus. Ela diz, Deus é o meu Salvador. Mas olha mais, olha o verso 49. Ela vai dizer que Deus é o poderoso. Olha o verso 49. Por quê? Porque o poderoso me fez grandes coisas. O Deus que Maria adorava não era um Deus que podia ser manipulado pelo homem. O Deus que Maria adorava não era um Deus fraco. Não era um Deus impotente. Não era um Deus incapaz. O Deus que Maria adorava era o poderoso. E ela se dirige assim a ele, dizendo, Porque o poderoso me fez grandes coisas. É Deus quem faz as coisas na nossa vida. Maria está dizendo que é Deus quem fazia coisas na vida dela. Eu e você precisamos olhar para as nossas vidas e perceber que é Deus quem faz as coisas. O poderoso tem feito grandes coisas na história. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você crê? Você tem uma visão correta de Deus? Se você não tiver uma visão correta de Deus, o seu culto vai ser um culto monótono. A sua adoração vai ser uma adoração monótona. A sua adoração vai ser algo que não passa e você não entende porquê. Quando você compreende quem Deus é, o seu coração se enche de alegria. E você adora a Deus porque você está adorando o poderoso. Não é qualquer um. Você não está diante de qualquer pessoa. Você está diante do poderoso que faz grandes coisas. Mas olha mais. Olha o verso de número 49 ainda. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Vamos ver agora. Santo é o seu nome. Ela diz, Deus é santo. Deus não é igual a qualquer outro. Deus é totalmente diferente do outro. Deus é o santo, o separado, o diferente. Aquele que é perfeito. Aquele em que não há sombra de mudança. Em quem não há nenhuma contaminação. Em quem não há nenhum pecado. Nada de errado. Ele é o santo. Ele é o referencial para toda a santidade que nós possamos tentar desenvolver na vida. O padrão é o santo, que é Deus. Percebe que é por isso que Maria tem uma visão grandiosa de quem Deus é. E é isso que nós precisamos aprender a ter. Há uma visão grandiosa de quem Deus é. A nossa geração tem reduzido Deus. Tem tido uma visão reducionista de Deus. E tem brincado com Deus. Tem faltado reverência diante de Deus. Porque eles acham que Deus é o cara lá de cima. Quando Deus é o santo. Deus é o poderoso. Deus é o meu salvador. Mas olha mais. Olha o verso 50. Maria vai dizer que Deus é misericordioso. Olha o verso 50. A sua... Percebe? Ela diz, a misericórdia de Deus vai de geração em geração. Deus é santo, mas Ele nos trata com misericórdia. Irmãos, nós estamos diante de um cântico feito por uma adolescente. E que revela um monte de atributos de Deus. E quantas vezes eu e você temos tanto tempo de crente de igreja. E nós não sabemos direito orar. Nós não sabemos direito como cantar. E nós não sabemos direito quem Deus é. Nós passamos a ter uma visão reducionista de Deus. Maria faz um cântico. E ela sabe com quem ela está lidando. Ela sabe com quem ela está adorando. Ela sabe quem é o Deus dela. Você sabe quem é o seu Deus? Se tem uma área da teologia que precisa ser resgatada. É aquilo que nós chamamos de estudar os atributos de Deus. Saber quem Deus é. Afeta profundamente o nosso culto. Afeta profundamente o nosso interrelacionamento. Afeta profundamente a forma como nós encaramos igreja. Para que você possa gerar isso, não basta querer motivar o povo. Você precisa ensinar isso aqui para o povo. Quem Deus é. Maria tem uma visão grandiosa de quem Deus é. Deus é o Salvador. Deus é o Poderoso. Deus é o Santo. Deus é o Misericordioso. E Deus é fiel. Olha aí no verso de Número 54. Amparou a Israel o seu servo. Afim de lembrar-se da sua misericórdia. A favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Vamos ver agora. Como prometera aos nossos pais. Maria está dizendo. Deus é fiel. E o que Deus está fazendo. É ser fiel a promessa dele. A promessa que ele disse aos nossos pais. Quando ele disse para Abraão. Abraão em ti serão bendita todas as famílias da terra. E agora Deus está cumprindo isso. Porque Deus é fiel. Deus não é um homem para que minta. Deus não é aquele que fala e muda de ideia. Não. Deus é fiel naquilo. Irmãos. Você sabe quem é o seu Deus? Se você não tem essa visão de Deus. Você precisa se voltar para ele nessa noite. Você precisa se quebrantar diante desse Deus. E este é o Deus da escritura. E este Deus da escritura. Ele é totalmente soberano. Ele é Deus. Nós somos criaturas. Hoje há uma inversão disso. E muitas vezes se apresenta um Deus fraco. Um Deus que está implorando. Um Deus que está quase que dependente do homem. E o homem passa a ser o Deus da história. E Deus passa a ser o servo do homem. Isso é errado. Maria com o seu cântico nos ensina a termos uma visão grandiosa de quem Deus é. Mas eu gostaria de olhar com você a segunda e última lição. Então a primeira lição é que Maria nos ensina a ter uma visão grandiosa de quem Deus é. Segundo, a ter uma visão grandiosa daquilo que Deus faz. Olha o verso de número 48. Verso 48. Olha uma visão grandiosa daquilo que Deus estava fazendo na vida de Maria. Verso 48. Por quê? Porque o povo não mudará na sua terra. Porque desde agora, todas as gerações, o que você será o primeiro. 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Maria está vivendo um dos maiores dramas da vida de uma pessoa, se a gente olhar humanamente. Maria não era casada. Há mais de dois mil anos atrás, um anjo diz para Maria que iria conceber e dar à luz a um filho. Você sabe que as pessoas não acreditaram em Jesus. Será que as pessoas acreditaram facilmente de que o filho nascido de Maria era obra do Espírito Santo? Quando as pessoas começassem a bater o calendário e dizer, mas olha, não bate o tempo que José casou com Maria com o tempo que nasceu Jesus, esse filho dela. Maria, irmãos, foi difamada inicialmente por alguns. Lembra que o próprio José, ele era uma pessoa muito correta. E antes dele saber de toda a história, ele diz que vai deixar a Maria. E ele faz isso em segredo. Porque José tinha o direito de denunciar a Maria. Porque José era noivo de Maria, mas nunca tinha tido relação com Maria. E de repente a noiva dele está grávida. Ele poderia ter entregue Maria para receber os castigos. Mas José sai de fininho, pensando em sair. E talvez José carregaria até a fama de ter tido relação antes do casamento com aquela mulher. Até que um anjo intervém na história e diz para José, aquilo é obra do Espírito Santo. E José então reconhece isso. Maria está diante deste quadro. Uma adolescente que recebe a notícia de que ela vai ser mãe do Filho de Deus. Se Maria olhasse para a vida dela como se fosse uma foto, ela não teria essa reação de adoração. Porque o momento não era bom. O momento era difícil. Mas Maria tinha a visão de um filme. E Maria diz, desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ela diz, no futuro as pessoas vão saber o que aconteceu no momento. Isso é ter uma visão grandiosa daquilo que Deus faz. Eu não conheço a sua história e a sua vida. Eu não sei qual é a foto do seu momento. Talvez o seu momento é de grande dificuldade. A circunstância é adversa. Mas se você está no centro da vontade de Deus, olha para o filme. E o filme faz sentido. O filme é completo. O filme é maravilhoso. Mesmo que a foto do momento seja triste. Mesmo que naquele momento o nascimento de Jesus vai se dar logo à frente. É contemplado apenas por poucas pessoas. Anjos. Pastores de ovelha. As autoridades não viram o nascimento de Jesus. As grandes multidões não foram presenciar o nascimento de Jesus. E Maria teve que carregar aquele menino pequeno. E muita gente fazendo cálculo e dizendo, Algo errado aí. Ou com José ou com Maria. A data não bate. Maria olhava para o futuro. E via que Deus estava fazendo grandes coisas na vida dela. Eu e você precisamos ter uma visão grandiosa daquilo que Deus faz. Deus trabalha na nossa história individual, particular, pessoal. Criando uma história maior, ampla. Que eu e você possamos nos acalmar no meio das tempestades da nossa vida. Olhando para um Deus que é grandioso na sua obra. E Maria olha para isto. Ela olha para o futuro. E ela rende louvores ao Senhor. Maria não deve ser adorada. Mas Maria é sempre citada. Quando falamos do nascimento de Jesus. Deus fez uma coisa grandiosa na vida dela. Deus escolheu ela para ser a mãe do Salvador. Não por méritos de Maria. Maria diz que ela era humilde. Ela não merecia. Mas Deus se voltou para com ela. Isso foi uma grande obra que Deus fez na vida de Maria. Então, primeiro, uma visão grandiosa de quem Deus é. Segundo, uma visão grandiosa daquilo que Deus faz. Aquilo que Deus faz conosco. Aquilo que Deus faz com o mundo. Olha o verso 51. Maria tem uma visão grandiosa daquilo que Deus estava fazendo com o mundo. Olha o verso 51. Agiu. Agiu. 52. Derribou do seu trono os poderosos. E exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos. E despediu vazios ricos. Maria está dizendo que Deus, na história, com o mundo, com as pessoas, Deus está invertendo a pirâmide. Maria não era da alta sociedade. Maria não era uma das poderosas. José não era um dos poderosos. Embora José fizesse parte da descendência de Davi. Deus escolheu pessoas humildes para o nascimento de Cristo. E Deus desprezou os grandes palácios. Deus desprezou os grandes governantes. E Maria está tendo essa visão grandiosa daquilo que Deus faz com ela. Mas daquilo que Deus faz com o mundo. E Deus despreza os soberbos. Deus despreza os arrogantes. Deus inverte a pirâmide. No reino de Deus, o importante não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. O reino de Deus é invertido nesse sentido. Os discípulos tiveram muita dificuldade para compreender isso. Certa feita, a mãe de dois deles, a pedido dos próprios apóstolos, chegaram para Jesus e disseram, olha, no teu reino, coloca uma da tua direita e o outro, meu filho, à tua esquerda. Querendo glória, honra para si mesmo. Irmãos, no reino de Deus, a pirâmide é invertida. Desde o nascimento de Cristo foi assim. É com os humildes que Ele trabalha. Precisamos ter uma visão grandiosa daquilo que Deus faz conosco e daquilo que Deus faz com o mundo. Deus nos escolheu porque Ele quis. E isso gera em nosso coração uma visão grandiosa de quem Deus é. Nós não temos mérito nenhum. Assim como Maria não tinha mérito nenhum para ser a mãe de Jesus, eu e você não temos méritos nenhum para sermos da família espiritual de Jesus. Mas coube a Deus nos escolher. Louvado seja Deus, porque Ele faz coisas grandiosas conosco e com o mundo. Mas Deus faz coisas grandiosas com o povo de Deus. Olha o verso 54. Maria, no seu cântico, ela não apenas lembra daquilo que Deus está fazendo com ela, não apenas lembra daquilo que Deus está fazendo com o mundo, rejeitando os sorvemos, mas Maria também rende louvores a Deus pelaquilo que Deus está fazendo com o povo de Deus. Olha o verso 54. Vamos ler? Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria percebe que ela é a um no meio do povo de Deus. Maria percebe que ela faz parte do povo. A promessa não é só para ela. Deus está enviando Jesus, não é para glorificar o nome dela, mas é para cuidar do povo dele. Isso que é lindo, irmãos. Maria se vê como uma das participantes da história do povo dele. Ela diz, isso aqui foi um amparo que Deus está concedendo a Israel, o seu servo. Isso faz parte da promessa a Abraão. O que Deus vai fazer na minha vida não vai abençoar apenas a mim mesmo, mas vai abençoar o povo de Deus. Nós precisamos ter uma visão grandiosa daquilo que Deus faz com o povo dele. E muitas vezes nós somos muito individualistas. Nós só pensamos em nós mesmos. Nós só pensamos no aqui e agora. Nós só pensamos com a nossa felicidade. E quando às vezes o sofrimento vem na nossa vida, para abençoar a vida do outro, nós não nos alegramos nisso. Paulo foi um exemplo disso. De alguém que se alegrou por passar por sofrimentos. Paulo chega a dizer que o sofrimento dele trazia graça, alegria, felicidade, edificação para o povo de Deus. Então ele se alegrava com o sofrimento. Teve um momento na carta aos filipenses, e diz, olha, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. E ele estava preso quando ele fala isso. Ele está dizendo, eu prefiro morrer, descansar nos braços do Senhor, ser recebido na glória. Mas se a minha presença traz fruto, então ficarei. isso é olhar para aquilo que Deus faz com o povo dele. Deixa eu perguntar para você, como você se vê dentro do povo de Deus? Ou você acha que Deus é só o seu Deus? Ele é o seu Deus, mas Ele é o Deus do seu povo. E Ele quer abençoar o povo dEle. E Ele usa você, Ele vai usar Maria, para ser bênção na vida do povo de Deus. O texto, logo quando Jesus nasce, Simeão, pega o menino no colo, e diz palavras maravilhosas, mas Ele se volta para Maria e diz, algo forte, Ele diz que, traspassará a alma de Maria, o coração de Maria. Maria iria sofrer, ao ver o filho dela, sendo levado à cruz do Calvário. E Maria viu o filho dela, que ela criou, cresceu, chegar à cruz do Calvário, suportar uma coroa de espinho, ser humilhado. E ela está vendo o filho dela, fazer isso. Porque ela está entendendo, que a obra maior, é a obra para o povo. O sofrimento humano, físico de Maria, de ver o filho dela, o filho físico humano, no sentido, morrer na cruz do Calvário, faz parte da alegria, do povo de Deus. Se Jesus não tivesse morrido, na cruz do Calvário, eu e você, não teríamos se reconciliado com Deus. Eu e você, não estaríamos em paz com Deus. Eu e você, não poderia louvar a Deus. E eu e você, iríamos para o inferno. E é por isso que Maria está dizendo, Deus amparou a Israel, Deus cuidou do povo. Irmãos, qual é a visão que você tem de Deus? Nós precisamos resgatar quem Deus é. Maria tem uma visão correta de quem Deus é, uma visão grandiosa de quem Deus é. E nos ensina isto nesta noite. Primeiro, uma visão grandiosa de quem Deus é. Deus é o Salvador, Deus é o Poderoso, Deus é o Santo, Deus é o Misericordioso, Deus é fiel. Segunda e última lição, uma visão grandiosa daquilo que Deus faz. aquilo que Deus faz conosco, na nossa história, na nossa individualidade. Lembra que Maria não viu a foto, Maria viu o filme, ela diz, muitos vão dizer, bem-aventurada. Aquilo que Deus estava fazendo com a vida de Maria, seria reconhecido no futuro. Você tem uma visão grandiosa daquilo que Deus faz com você? Mas uma visão grandiosa daquilo que Deus faz com o mundo. Deus rejeitou o sorvê-lo. Deus rejeitou aqueles que se orgulhavam de si mesmos. E uma visão grandiosa daquilo que Deus faz com o povo de Deus. A história de Jesus Cristo, não inicia aqui, quando é anunciado o nascimento de Jesus, não. A história narrada a nós, inicia em Gênesis 3, quando ele diz, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E para que essa história pudesse acontecer, Deus usou muitas pessoas, ao longo da história, profetas para anunciar, e Maria para trazer a luz ao Filho de Deus. Maria não é divina, Maria era humana. Maria foi quem Deus usou, não por ser ela perfeita. Ela necessitava de um salvador. Maria foi alguém que Deus usou, porque Ele quis. Ele é soberano. Ele é o Deus de toda glória. Nós não devemos adorar a Maria. Certa feita, o próprio Jesus estava passando e as pessoas gritaram assim, bem-aventurado, são os seios daquelas que amamentou você. E Ele disse, mas bem-aventurado é aqueles que creem em mim. Então Ele não adora, não nos ensina a adorar a Maria. Maria é quem nos ensina quem Deus é. Deus é extraordinário em quem Ele é e naquilo que Ele faz. Tomara que eu e você possamos entender isso, irmãos. Um dos grandes sofrimentos da nossa vida é que nós não entendemos a macro-história. Nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo no sentido maior. E nós ficamos lamentando pelas coisas particulares da nossa vida. A história maior é que Ele está preparando um povo, santificando um povo, para que Ele possa encontrar com este povo quando Ele voltar. Ele possa se relacionar com este povo. e este povo possa morar na cruz, possa morar nos novos céus e nova terra, por causa da cruz, por causa da crucificação de Jesus Cristo. Tomara que eu e você possamos entender essa macro-história que Deus está fazendo com o povo dEle. Os sofrimentos do tempo presente são pedagógicos, são meios que Deus usa para nos abençoar, nos edificar, nos fazer crescer para esta macro-história preciosa que é morar com o nosso Senhor nos novos céus e nova terra. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar um hino que fala da realidade deste Natal. Amém.